O aniversário foi na sexta, mas Trindade ainda estava em festa. Muita gente acordou cedo no sabadão para comemorar os 98 anos da cidade. Em um evento especial do Balanço Geral nos bairros, as atrações se concentraram no Parque Municipal Lara Guimarães, às margens do lago. E quem comandou mais uma vez a festa foi o apresentador Oloares Ferreira. Essa edição especial do Balanço Geral nos bairros, em comemoração aos 98 anos da querida cidade de Trindade. Muita gente aproveitou os serviços oferecidos pela Prefeitura de Trindade. Teve atendimento odontológico, oftalmológico, ultrassom e clínico geral. O Balanço Geral é um sucesso aqui em Trindade. Eu já estou no meu sexto ano à frente da Prefeitura Municipal de Trindade. E nesses seis anos nós contamos sempre com o Balanço Geral aqui em Trindade no aniversário. A tenda da Fã Padrão ficou cheia de gente. O pessoal aproveitou para dar um tapa no visual e até cuidar da pele. Para a meninada, muita brincadeira. Tudo isso para celebrar o aniversário de Trindade. O Balanço Geral é um sucesso e sempre será um sucesso. E nós da Fã Padrão temos uma honra, um enorme prazer em estar com vocês. E um evento como esse não seria possível sem a participação de grandes empresas como a Novo Mundo, Irmão Soares e Barão Alimentos. Irmão Soares tem loja em Trindade, né? É a melhor loja da região. Loja totalmente voltada para o acabamento. E um show aqui do Balanço Geral, o pessoal participou bastante. Foi ótimo. Parabéns mesmo pelo aniversário da cidade também. Essa parceria maravilhosa. O que a gente gosta mais é a energia boa. O pessoal de Trindade recebeu a gente muito bem. Festa bonita, a gente distribuiu brindes, camiseta, kit da Barão. A gente curtiu bastante. Afinal de contas, aniversário, a gente quer estar sempre junto, né? A rede de supermercados Tatico fez a alegria de 50 pessoas com a distribuição de vale-compras. Também teve a ganhadora do carrinho recheado de produtos. No aniversário aqui de Trindade, né? Então, parabéns Trindade por mais esse ano aí. Então, muita festa. E o Tatico aqui sempre participando com vocês. Várias pessoas foram presenteadas. Então, isso é uma satisfação enorme estar aqui presente com vocês. O Sesc trouxe muita diversão para a meninada. Brinquedos, malabarismo e até manicures. A função do Sesc é levar cultura, esporte, lazer, saúde e educação para o comerciário e para a comunidade como um todo. E com essa parceria a gente consegue chegar no maior número de pessoas, atender mais pessoas em várias áreas. Essa é a primeira vez do Sesc no Balanço Geral nos bairros. Essa tenda aqui é voltada para a saúde. Olha só, pessoal aqui medindo a glicemia, tem aferição de pressão, tem também aí como saber como está o colesterol. Mas aqui, olha só a meninada aprendendo tudo sobre saúde bucal. Agora eu quero saber da Manu. Manuela Queiroz, conta pra gente como que está aí no Projeto Ressoar. Oi Patrícia, olha eu estou aqui participando de um momento muito especial que eu vou mostrar para todos vocês. Nesse dia D da Solidariedade, a Record TV participa junto com o Ressoar Solidário deste momento aqui de plantio de árvores. 20 crianças carentes, acompanhadas de seus familiares, estão aqui participando dessa edição do BG nos bairros e aprendendo sobre a importância de fazer o bem ao próximo, de fazer o bem à comunidade. Eu vou chamar a Rúbia, vem cá Rúbia. Ela é uma voluntária do Ministério Terra Fértil, que a Terra Fértil é exatamente a instituição que trouxe essas crianças e vocês estão ensinando para as crianças tudo aquilo que é o principal motivo da criação da comunidade de vocês. Isso mesmo, o Ministério Filantrópico Terra Fértil, a nossa razão da existência é nós semearmos na vida dessas crianças, a sementinha do bem, para que elas possam cultivar na adolescência e para que a sociedade possa colher os frutos. E nós temos inclusive aqui voluntários da Record, nós temos colegas aqui da Record que também são voluntários nesse dia e estão aqui ajudando. Eu vou abaixar aqui para saber. Me conta aqui, como é o seu nome? Yasmin. Yasmin, que idade você tem? Nove. E você hoje vai fazer o que aqui com essa plantinha? Vou plantar ela para ela crescer e virar uma árvore muito linda e bela. Muito linda e bela, igual tem que acontecer com a gente, né? A gente tem que plantar no coração das pessoas a sementinha do bem sempre. Sim, sempre porque se nós plantarmos essa sementinha, essa pessoa vai ser tão boa que todos vão gostar dela. Quem também marcou presença foi a ONG Anjos Peludos. Quatro bichinhos ganharam a castração. Nós estamos com o Balanço Geral nos bairros desde julho de 2015, trazendo atendimento veterinário gratuito para a população que é atendida pelo Balanço Geral. Nosso intuito é sempre privilegiar os animais. O programa Pai Presente do Tribunal de Justiça, que já atendeu cerca de 13 mil pessoas em todo o estado, mais uma vez trouxe atendimento rápido e de graça para o Balanço Geral nos bairros. Todas as pessoas que tiverem sido registradas somente no nome da mãe, a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto que queira buscar esse reconhecimento da paternidade. Se você não tiver tido a oportunidade de vir aqui no Balanço Geral, em Trindade, você pode procurar o Fórum de Trindade para poder resolver a questão da paternidade. O projeto A Última Pedra, que trabalha com o resgate de dependentes químicos, acredita que o Balanço é uma oportunidade a mais para salvar vidas. Quando nós falamos do vício, nós estamos falando de um mal, que é o mal do século. Todo dia surge uma nova droga, todo dia a gente vê a família desesperada procurando o que fazer para sair do vício. E nós mostramos aqui, através do projeto A Última Pedra, que há a solução, que tem como a pessoa sair do vício assim como nós saímos. E em Festa Boa, não pode faltar música. Os cantores Wander e Lorenzo animaram a galera. Também teve a voz potente de Marcela Murphy. O gingado de Leão Correa. Teve música gospel com Celine Gouveia. E ainda Maurício e Eduardo. E ainda Túlio e Maxi. Obrigada pela festa linda, Trindade. E parabéns pelos 98 anos.